e olá meus amigos do youtube eu aqui de novo ó esse aqui é o ladrão aqui a gente chama de ladrão né é o escape o escape da minha da minha caixa d'água quando vem lá de cima da casa aí eu botei ele cai aqui ó eu terminei de encher ela com o motor e desliguei desliguei aí ela tá eu deixei vazar aí ela agora tá só pingando caindo só as gotinhas então eu agora vou para lá para a bomba e vou aqui um pouco encandeado vou para lá para a bomba e vou bombear e depois eu venho aqui ver se o jato d'água aumentou para nós ter certeza se ela manda ou não manda a água para cá eu quero mostrar para vocês ainda o percurso que ela faz o percurso que essa água faz para chegar até aqui valeu e aí gente lá está a bomba lá perto daquela arvorezinha ali perto daquele espalhete e ela faz o percurso de lá ela vem entra nessa parede entra nessa parede atravessa estão com fome meu filho é aqui ó isso aqui é me pedindo banana pois já viu vem já dá uma banana para vocês tá bom pois sim voltando aqui o assunto da bomba aí ela vai por dentro da parede atravessa aqui aqui ela sai aqui do outro lado e vai sobrando a parede lá dá para ver aqui é ali o canão que sobe as galinhazinha que eu eu crio tem uma que canta aqui no engalo o vídeo tá aí no no canal do youtube então tá aí ele sobe lá sobe lá aí eu vou entrar aqui para mostrar para vocês aqui o percurso que ela faz e ela ela passa aqui dentro desse quarto olha aqui ó olha ali ó olha ali ó não passa o cano olha aqui essa luz ó ela entra lá na parede rodeia ó atravessa ali pelo pé do caído aqui olha a altura ó é o chão A altura que ela passa Atravessa o corredor E Vem pra cá Aqui deve ter uma caixa d'água E ela Ela vai pra lá Aquela caixa d'água Aquela caixa d'água lá Daquela caixa d'água lá Aí é que sai aquele ladrão Sai aquele ladrão Atravessa a casa e sai lá, né? Eu calculei Ela dá em torno Bom, gente, tá aqui Eu falei que era aproximadamente 30 metros a distância Aí Tá aqui, eu voltei pra cá Aqui Eu retirei O cano do motor Botei aqui um tampão Retirei Esse cano aqui é o que vai pra lá Eu fui conectar aqui na bomba Ela já tá ligada aqui Porque se não fizer isso aqui Se não tampar isso aqui Ela não vai Puxar água Porque vai entrar ar Aqui pela rotulazinha Do motor, né? Então vamos ver aqui Aí, chega Chega chi aqui na É, puxar água É, puxar água Não que a gente baixa aqui O pistão Dá pressão aqui Você vê que chega chi, ó Eu acho que Um que a gente já puxou Já bombeou Se tiver de puxar água Se tiver de ter mandado água pra lá Já mandou, né? Vamos ver Deixa ela aqui E a gente vai Vai ver lá A gente vai ver lá Se Se deu certo, né? Então tá aqui Vamos fazer aqui o percurso Aqui o percurso Aqui Vamos pegando aqui a lateral E vamos ver Ah Deu foi show, rapaz Aí, vocês viram que tava Que tava parado, ó Olha aí a água caindo aqui Pelo ladrão Isso aí foi só aquelas bombadazinhas Que eu dei Então voltou a cair Eu vou parar por aqui Já tá comprovado Que realmente puxou Deixando meu abraço aí pra vocês E Desejando pra vocês aí Uma boa sorte Se você quiser tá copiando aí Hoje eu tô filmando só Então tá aí, gente Não adianta mais ficar Gastando tempo Porque Tá comprovado aí, ó Só aquelas bombadas que eu dei Acho que não foi dois minutos Tá aí O tempo que faz aqui Que derrama água Então tá comprovado Com 30 metros De distância Valeu, gente Um abraço Dá um joinha pra nós aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí